Jogo de cozinha decorado com estêncil da Opa Criando Arte, vídeo de Flávia Martins. E bora pro passo a passo. Eu adiantei aí o barrado, vou terminar pra mostrar como que foi feito, usando o estêncil, que eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo, pedacinho de fita crepe, e aí eu vou preenchendo todo o espaço usando a tinta de tecido. Eu escolhi a cor sépia, vou usar o branco também. E aí, vou preenchendo aos poucos pra não borrar, e depois é só remover com cuidado, tá? Simples assim. Eu fiz ao redor de todo o tecido, você pode usar aí um oxfor, pode usar também aquele pano pra fazer pano de prato, sabe? É super tranquilo aí em relação ao tecido. Agora, eu vou começar posicionando esse estêncil aí de coruja, que eu vou deixar a referência dele aqui na descrição também, tá? Primeiro eu preencho tudo aí com sépia, e logo em seguida eu vou usar o outro estêncil, pra fazer as corujas menores ao lado dessa aí. Mas você pode usar o estêncil que você preferir, tá? A Opa tem vários estêncil de coruja, e todos são maravilhosos. E tô terminando de preencher aí, eu gosto de colocar bastante tinta aí pra ficar bem escurinho, né? Bem na cor sépia. Aí eu vou preencher esse aí, essa coruja aí de um lado, e aquela última coruja ali do outro lado. É bom você posicionar um papel embaixo do estêncil ali, que você não tá usando, pra não borrar o tecido, né? Lembrando que o tecido branco é mais fácil pra fazer a pintura, tá? Se for cor... Quanto mais escura a cor do tecido, pior pra você fazer a pintura. Fica mais difícil, não realça muito, tá? E aí, ó, tô fazendo agora a pintura da outra coruja, né? É só você ir com calma, com cautela, que vai dar certo. Seu jogo de cozinha vai ficar maravilhoso, tá? Esse jogo aí é uma encomenda, eu fiz de acordo com a solicitação que eu recebi, tá? E depois, no final do vídeo, eu vou mostrar como que ficou esse jogo de cozinha nos móveis. Nos móveis lá, decorando a casa do cliente, tá bom? Então, ó, tô terminando aí, fazendo um pouquinho, colocando um pouquinho de branco ali no meio, pra dar uma iluminada nessa corujinha. Agora, ali, eu uso aquela parte de cima, com o branco, pra fazer ali o fundo do olho da coruja. E agora, eu vou fazer a outra parte do olho e o bico, tá? É bom esperar secar um pouquinho a tinta, tá? De um passo pro outro. Dá um resultado melhor. Aí, eu fiz na hora mesmo, porque eu queria agilizar o vídeo, né? E realcei depois, com um pincelzinho mais fino, eu fui realçando essa parte aí. Ó, ali com o cabo do pincel, eu vou fazendo a parte do olho nas corujas menores, que estão ao redor. Simples assim. E aí, vou fazendo os retoques, né? Geralmente, é bom esperar secar pra fazer os retoques. Se ficou alguma parte sem pintar direitinho, você vai e faz o retoque ali, fazendo a parte ali do olho. E agora, a decoração, tá? As corujas aí na decoração. Eu espero que o cliente tenha ficado satisfeito com essa encomenda. Foi feito com muito amor e carinho, como todas as encomendas que recebo. E olha que legal que ficou. Todas as peças são em oxfó ou em tecido pra pano de prato, tá? Olha que maravilhoso! Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Em breve, tem mais passo a passo no canal com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí